Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo e cara no vídeo de hoje eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito aí desse processo de venda do Atlético Mineiro para lá o Peter Greve que é um empresário, dono do grupo norte-americano que vai administrar Atlético Mineiro após essa transferência aí para um modelo de SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Cara, é um assunto que a gente sempre traz aqui para o canal, eu acho que é um assunto de grande relevância para todo mundo, porque o que acontece? Dependendo como que for esse processo, quais forem as consequências para esses clubes que estão se tornando SAF, isso vai ajudar aos outros clubes brasileiros que talvez tenham essa ideia em mente ou queiram às vezes criar um modelo que seja um modelo misto eles comecem a pensar duas vezes ou realmente incentivos a realizar esse processo de transição para SAF. Então eu acho que é extremamente importante nós ficarmos atentos e ficarmos sempre atualizados sobre tudo isso. E não é apenas uma questão assim de conquistas de futebol, tá bom? É uma mudança muito complexa dentro do cenário do futebol brasileiro, porque pensa, um time que ele é um clube, que ele é regido por um conselho eletivo, que ele é regido ali por presidentes eletivos, por cargos eletivos, ele passa a ter um dono. E a partir desse momento, meus amigos, não adianta chorar igual os torcedores do Vasco estão falando fora 777, sendo que na verdade eles estão querendo mandar embora a dona do clube. E aí não tem mais volta, é um caminho que não tem volta. Aí só se realmente os donos quiserem passar o clube para frente, mas aí provavelmente irão passar o clube para frente para outro dono. Então no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre isso, porque o Atlético vive ali um período muito complicado na sua situação econômica e que ele utiliza-se do argumento de se tornar SAF para acalmar os ânimos dos seus torcedores em relação a todas as dívidas que vão se acumulando, a todo o balanço financeiro que se torna desorganizado e que às vezes viram manchetes ali de jornais esportivos a respeito de dívidas em direitos de imagem, dívidas em salários e até mesmo de jogadores que já passaram pelo clube e não estão sendo pagos ali conforme os acordos estabelecidos após a saída do jogador. E tudo isso impacta no desejo dos caras venderem isso. Cara, se você tiver uma dívida e você, sei lá, você tem qualquer dívida, você está endividado, você for vender um produto, você vai querer vender um negócio rápido? Você vai querer vender logo para você poder se organizar. E com o clube de futebol não é diferente. Cada vez que essa venda é adiada, que esse processo trava em alguma etapa, etapa essa muito burocrática e muito complicada, acaba sendo um ponto de preocupação para os caras porque vai dando margem para que mais dívidas se acumulem. E aí vem juros em cima de juros, créditos em cima de créditos, débitos em cima de débitos e a coisa vai virando uma grande bola de neve. Sim, cara, qual que foi dessa vez? Dessa vez é o seguinte, quando o empresário norte-americano ele vai lá e começa a negociar com o Atlético Mineiro, existe um processo dentro desse trâmite que é um processo ali de comprovação financeira. É um processo em que o empresário reúne alguns documentos e ele dá início à comprovação de que ele possui uma renda suficiente para iniciar a compra do clube. Isso é um procedimento padrão hoje. Se você for, sei lá, comprar alguma grande empresa, se você tiver um grupo econômico e for fazer algum investimento, comprar algum clube, você vai também passar por esse trâmite. É um trâmite burocrático necessário e obrigatório que seja essa comprovação. Só que já faz algumas semanas que esse empresário ele não tem dado os documentos e a transparência necessária nos valores para que esse trâmite se conclua. E enquanto isso, a situação está parada. Semana retrasada já saiu essa notícia, mas disse que logo iria dar continuidade e agora novamente surge essa notícia aí nas mídias esportivas falando que ainda não deram sequência nessa parte extremamente importante, a parte de comprovação financeira. E frente a isso, o clube continua pagando salários, continua tendo ali os seus valores, a sua contabilidade continua se onerando frente às suas movimentações de mercado. Agora a gente vê o Flamengo se aproximando também para uma tentativa de compra do Alan e de repente isso pode fazer com que os caras vendam o jogador porque ainda não concluíram esse processo de transição. E aí talvez você me pergunta, mas Neto, e se essa venda não for concluída? Se não conseguirem vender para um empresário norte-americano, o que os caras pretendem fazer? Ficar com o clube se endividando? Obviamente que não. Eles têm um plano B sim, que são duas empresas de consultorias, mas cara, não é nem empresa de consultorias esportivas, tá bom? São empresas de consultorias organizacionais. Uma delas, se eu não me engano, é a EY, que é a Ennard Young. São empresas fora do ramo do futebol, tá? Que estão interessadas em comprar a parte do clube. E aí cara, eu acho essa a pior opção, tá bom? Eu acho esse plano B deles a pior opção, porque você vai colocar o clube na mão de empresas que não são do ramo esportivo. Ainda assim, o Peter Greve lá, o empresário norte-americano, cara, ele já atuou dentro do ramo esportivo. É um ramo que, é um setor que ele tem a intenção de entrar já há algum tempo. Já teve até algumas tentativas de ter alguns outros clubes. Então, querendo ou não, digamos assim que ele tem ali um know-how. E agora essas outras empresas? Como que elas ficam em relação a tudo isso? Será que vai trazer um resultado esportivo? Ou vai ser apenas um resultado organizacional? Porque a torcida quer resultado esportivo. A torcida não quer só resultado organizacional. E aí você precisa começar a entender a esfera e o espectro que eles analisam essa possibilidade de adquirir ali o Atlético Mineiro. Cara, e quando eu olho essa perspectiva do Atlético Mineiro, eu acho muito inteligente a jogada que o Palmeiras fez. O Palmeiras se aproximou de uma grande patrocinadora, que foi a Leila Pereira. Imputou dinheiro ali, se modernizou, melhorou a sua gestão e ainda continua sendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não é uma SAF. No dia de amanhã, a Leila pode passar e ir embora pelo Palmeiras. Entendeu? Que outras pessoas irão ver. Então, assim, coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso, mano. Mas é uma situação muito complicada e vai se tornando um pouco mais delicada no processo de transição da SAF do Atlético Mineiro. Coloca aí o que você acha a respeito disso, mano. Forte abraço a todos. Olha o falou. Até mais.